A biblioteca, numa parceria com a FCI, no lançamento desse livro, reforça o seu papel de divulgar todo o material produzido em acesso aberto. É um compromisso que a BCE e a UNB têm, é um movimento mundial de dar acesso irrestrito, sem nenhuma barreira financeira, ao conhecimento que é produzido dentro da universidade. A biblioteca criou uma biblioteca digital chamada Lê-UNB, que é Livros Eletrônicos Produzidos por Professores, Pesquisadores e Servidores da UNB. O primeiro livro publicado foi do professor Floriano Pastore, resultado de uma pesquisa de mais de 10 anos, e agora o segundo da professora Kelly. A ideia de fazer um livro digital é que eu acredito que as pessoas devem ter livre acesso ao conhecimento. E me incomodava, eu entrei em contato com algumas editoras, me incomodava o fato da questão da distribuição, de algumas pessoas não poderem acessar. E aí eu pensei, não, eu quero fazer um livro de livre acesso. Só que um livro de livre acesso não é só colocar na internet. Então ele tem um conselho editorial, ele tem um ISBN, ele está dentro dos padrões de publicação, mas de livre acesso. E aí ele está no repositório da UNB. A gente percebe hoje que o significado do saber mudou. Aí plagiando o Herbert Simon, que é o Prêmio Nobel de Economia, ele falava, olha, o significado do saber mudou. Antigamente a gente precisava memorizar, hoje a gente não consegue memorizar tudo. Então mais importante do que memorizar é você saber buscar e usar essa informação. O Brasil hoje, a avaliação educacional do Brasil não é boa. Porque a nossa aula ainda é muito tradicional. Então a minha proposta, já buscando o DIU e já no século passado, é que se ensine por meio da pesquisa, por meio da reflexão. Que ao longo desse processo as pessoas aprendam a buscar e usar a informação. E aí você toma as melhores decisões. O acesso é através da página da biblioteca www.bce.unb.br e ler o UNB. O ler refletindo o ler de ler e livros eletrônicos da UNB. E os livros também estão publicados no repositório institucional da UNB. Também o acesso pela página da biblioteca. Ele é de livre acesso e eu pedi para as pessoas que compartilhem bastante esse livro. Então a ideia é que seja um livro compartilhado. Porque a minha preocupação é que as pessoas que trabalham na área da educação, que elas possam incorporar para formar pessoas letradas informacionalmente. Ele está no repositório da UNB. Então você colocando no Google pelo nome, Kelly Cristine Gonçalves Gesso, que é o nome da autora, ou pelo título, é possível você encontrar.